Eu tinha medo de encontrar e ser reincidente Pra quejar de novo, como antigamente Ter um recomeço do que teve fim Auela, eu tive a certeza que a dúvida acabou Chorei, mas sorri, doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim O tempo me abriu os olhos, me fez despertar Ninguém é cego a vida toda, vou tendo enxergar Netinho do forró, o vaqueiro cantador Tá no boi que é ao vivo, meu vaqueiro Sinto o rei, meu vaqueiro, vou embora Eu tinha medo de encontrá-la e ser reincidente Pra quejar de novo, como antigamente Ter um recomeço do que teve fim Auela, eu tive a certeza que a dúvida acabou Chorei, mas sorri, doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim O tempo me abriu os olhos, me fez despertar Ninguém é cego a vida toda, ninguém é cego a vida toda, podendo enxergar O nosso romance acabou num passe de mágica Como personagem dessa história trágica Fomos namorada, fomos namorada, hoje somos ex Foi muito melhor ficar sem do que ficar com Amar foi um erro, acabar foi bom Quem sofre por dois, padece por três Eu tenho a emenda das juras que você quebrou E a vida não para por causa que a gente parou Eu era refém do seu corpo e você dos meus beijos Se sobrou ciúmes, se faltam desejos Agora é passado, recordar pra crer Se estamos novamente livres em novo endereço Toda liberdade tem que ter um preço Olha, eu ganhei a minha perdendo você Você não é mais minha ninfa, nem eu sou teu Deus A gente partiu dividindo o nós por dois eus Você não é mais minha ninfa, nem eu sou teu Deus A gente partiu dividindo o nós por dois eus Se acabou, vamos embora, meu vaqueiro Que, 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 meu patrão Solta o som, negão É, 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 é É, 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 é Verdade e gato Gato manso Mulher ingrata e fingida Não ignora eu dizer Todo mal de minha vida Provem do seu proceder Seguiste os meus encalços Com sorrisos e beijos falsos Me deixando alucinar Meu sofrimento é sem pausa Ô mulher, ô sua causa Vou morrer embriagado Embriagado eu percebo Que alguns dos meus camaradas Me perguntam por que bebo Pra cair pelas calçadas Eu errei a cabeça em mim Respondo pros meus amigos Olha, eu não perco por a idade Pelo vários parecer Uma mágoa e esquecer De quem me fez falsidade Toda minha desventura Foi amar quem não me ama Transbucado de amarguras O meu coração reclama O que mais me diria É eu lembrar que já fui Na alta sociedade Bora entrar e ver sozinho Triste igual a um passarinho Na gaiola da saudade Minha mãe me agomenta Por que rimo desse jeito Minha mãe chora e lamenta Mas vai rir e insatisfeita Mamãe vem me reclamando Eu vejo papai me abraçando Já feito a hora eu morrer Com o rosto banhado em brancos Pedido por todos os santos Oh, raqueiro, deixa de beber Quando passam as agonias Perante aos meus velhos pais Eu faço uma garantia Juro que não bebo mais Quando vejo os namorados Andando de braços dados Com o maquilho eu me encomo A saudade dela é Eu pego a lembrar do meu bem Peço uma e vou beber de novo Minha vida é mal revida Por causa dessa mulher Assim vou levando a vida Até quando Deus quiser Quando vai anoitecendo Eu deito a cabeça dizendo Vê que me faz um favor Você que vem do além Me traz lembrança de alguém E já foi meu grande amor Triste de quem se apaixona Como eu me apaixonei Pois por causa dessa dona E eu me degenerei Muitas vezes estou bebendo E ouço mamãe me dizer Vai pra casa filho amado Eu saio nas ruas tombando E os vaqueiros atrás gritando E não é de me apaixonar E quem sabe canta E quem sabe canta E eu me apaixonar E eu me apaixonar Eu sou meu baqueiro Meu baqueiro É pedido no forró Meu baqueiro Isso é ao vivo Meu batom Vamos embora Alô Pedro aí Meu baqueiro Vai ser o cavalo Tá fruto Meu filho Agora é minha vez te jogar no seu jogo Me banhar no fogo como você quer Agora é minha vez vou fazer do meu jeito Vou me ferir no peito como eu quiser Não quero nem saber, chegou a sua vez O que você me fez, você vai me pagar Agora eu quero ver você pagar dobrado Olha como eu fui magoado, eu vou te magoar Você me magoou fazendo tudo errado E o velho ditado me trouxe a pior Dei a rota por cima, mostrei por que luto Pois quem ri por último é quem ri melhor Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você querer Olha que agora é minha vez de jogar no seu jogo E banhar no fogo como você quer Agora é minha vez, vou fazer do meu jeito Vou me ferir no peito como eu quiser Não quero nem saber, chegou a sua vez O que você me fez, você vai me pagar Agora eu quero ver raqueiro pagar dobrado Olha como eu fui magoado, eu vou te magoar Você me magoou fazendo tudo errado E o velho ditado lhe trouxe a pior Dei a volta por cima, mostrei por que luto Pois quem ri por último é quem ri melhor Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você querer Tá no boi menino Se é coisa velhosa, é coisa de raqueiro Cuidado que esse bote pega a panela, meu negu Tem mais uma que é sucesso, meu raqueiro Vamos botar sentimento, Marlos Lira Rasta essa gaita preta Pros vaqueiros verem rastar o chifre no chão Dá no boi, meu vaqueiro Se por acaso eu chorar Não é pra te chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem dei tanta alegria E já fiz feliz um dia Hoje canta em poesia Toda sua ingratidão Vaqueiro que é vaqueiro Nunca corre sem a cela, vamos embora Pau da boleira, meu vaqueiro Coisa boa Se por acaso eu chorar Não é pra te chatear Não é pra te chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem dei tanta alegria Que já fiz feliz um dia Hoje canta em poesia Toda sua ingratidão Dizem que o homem não chora Isso depende da hora É quando se feira embora A sua grande paixão A rende tenta esconder A rende tenta esconder Mas senti o peito doer E as lágrimas descer Feito um menino chorando Quando escuta outro pé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra alapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião O chufolê menino Meu raque ele vai apaixonar Na crexinha do modo Coisa linda Na verdade Quem ama perdoa, quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma coisinha à toa, magoa, magoa, magoa Tá no boi meu raqueiro, sucesso vem apaixonado Da bichinha do bolo e meus meninos, coisa linda, salpimbo Só vai descendo, colorindo a tarde Coração transporta, derrama de saudade Há uma vontade a foita sonhar nos teus braços Sem medo e sem roupa, flutuar no espaço Beijar sua boca e esquecer do tempo Quem sabe canta? Te amar, te amar Na verdade, quem ama perdoa Quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma coisinha à toa, magoa, magoa, magoa Na verdade, quem ama perdoa Quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma coisinha à toa, magoa, magoa, magoa Assaltou pro pôr, magoa, magoa, magoa Salve, 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 bom Grupo Mar de Produções, tá ligado, tá mais seu Meu raqueiro vai roando bom Nosso amor é tão lindo, merece uma chance Um pequeno desliz, vira um avalanche Tem dias que acho que vai ter um fim Só pensei em mim, só pense em você Já não lembra de mim Já esqueci de viver Não dá pra esquecer, não Coisa boa Não dá, não dá Na verdade, quem ama perdoa Quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma coisinha à toa, magoa, magoa, magoa Na verdade, quem ama perdoa Quem não perdoa não sabe amar Minha Bahia é coisa boa Às vezes uma coisinha à toa, magoa, magoa, magoa Minha Lagoa Real, coisa linda Meu sul do oeste da Bahia, coisa boa Alô, viu o ré com o meu patrão Segura, negra Oh, é mais uma sem tirar de tudo Meu raqueiro, raqueiro falando de amor Falou, bonito, meu sobrinho, negra Falou, meu sobrinho, negra Falou, meu vaqueiro, raqueiro Oh, querido É lembrando Não vai De uma vez não volte mais Não vai Porque eu não vou voltar atrás Eu vou me acostumar Não quero mais Ninguém pra me enganar Eu vou me acostumar Não quero mais Ninguém pra me enganar Marqueiro acha bom Sei Foi bom demais Nossos momentos Mas Foram momentos E nada mais Vai Não volte Nunca mais O que eu falei Não vou voltar atrás Vai Não volte Nunca mais O que eu falei Não vou voltar atrás O que eu falei O que eu falei Não vou voltar atrás O que eu falei Não vou voltar atrás Música Música Pedro Bahia Meu vaqueiro Vamo embora Vamo vender Meu menino Um dia Fomos namorado E vivemos Feliz Mas Por algo errado Você não me quis E foi acabando Com o nosso amor Você me deixou Eu fiquei chorando Com sua partida Nem sequer um tchau Na sua despedida Você foi embora Ainda me esnobou Eu ouço uma canção Que lembra você Tocando ali na rua Aí bate aquela Aquela saudade sua Que até dá vontade De me embriagar Mas não vou curar Essa paixão Com farra e bebedeira Eu vou escutar Uma moda vaqueira Nada de cachaça Nem mesa de bar Se estou em casa Me lembra você Vejo seu rosto Uma atriz de TV Se estou na rua Bate a solidão Escuta uma canção Que faz lembra você Lembra você Mas eu vou sofrer Com dignidade Mostrar que é um homem Apaixonado Nem quase sempre O remédio é beber Quero mudar essa realidade Mostrar para toda a sociedade Que nesse amor Quem perdeu Foi você O chupone menino 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 A comunidade O chupone menino E desligar o meu chuveiro Sujar a toalha de banho E desligar o meu chuveiro E pra completar Tiraram você de mim Eu não sei mais o que fazer Não posso mais viver assim E pra completar Tiraram você de mim Eu não sei mais o que fazer Não posso mais viver assim Ei, meu raqueiro Foi essa linda coisa penosa Os corações apaixonados de todo o Brasil Oh, minha vida gerais, querida Alô, Juliás Oh, meu raqueiro Alô, Leó, você pega o voo e marcha o véi Tiraram o meu sossego Desarmaram minha rede Riscaram a fotografia Pendurada na parede Desforraram minha cama E me levaram o travesseiro Sujaram a toalha de banho E desligaram o meu chuveiro Sujaram a toalha de banho E desligaram o meu chuveiro E pra completar Tiraram você de mim Eu não sei mais o que fazer Não posso mais viver assim E pra completar Tiraram você de mim Eu não sei mais o que fazer Assassinaram o raqueiro É pisando É machucando E o vaqueiro cantando O vaqueiro É tetinho do Mais uma que é sucesso Essa vai Em homenagem aos poetas Do nordeste do meu Brasil Os nonatos Coisa linda Poesia Coisa boa Oh, meus filhos Se alguém me conta a verdade Eu mesmo abro o jogo Faz tanto tempo que eu não quero Nada do que você quer O que eu sentia por você Na fase que nós começamos Pois amor Agora eu sinto dez vezes mais forte Por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz Infeliz assim Você me toca Mas o que te toca Já não toca em mim Tão tantas vezes que fui Conta tudo E desisti na hora Tomei coragem De perder o medo E provar que não minto Estou sentindo Que as pessoas sentam Olha que eu não sinto nada Eu sinto muito Mas infelizmente Amor Eu não sinto Eu tô cansado De inventar Desculpa Que eu estou cansado Eu estou certo Que nada dá certo Começando a errar Eu só desejo Que você encontre Quando me perder Alguém que mede Um elo De sonhos Que arrede a gente É muito cedo Pra pensar Que é tarde Olha Desistir de tudo Coisa boa É faça os planos Esqueça o que houve E tocar A vida empreende Nós dois compomos A trilha sonora De um filme real A nossa história Já passou do tempo Do ponto final Nós dois compomos A trilha sonora De um filme real A nossa história Já passou do ponto Olha Do ponto final Alô Raim Deigão Pra você Meu raqueiro velho Vamos fazer uma mudança radical Pra ficar tudo beleza Desse mês Meu raqueiro velho Eu vou alterar O disco Do meu RG Sinto da caixa Postal Em troca de AP Mudar de rua Casa e móvel Do meu automóvel Olha por hidrofone O número do meu telefone Correio eletrônico Fazendo com que Eu fique de uma vez Por todas Livre de você Eu vou mudar Meu estilo De roupa e sapato Até a minha assinatura Rubem em contrato Hotel embora Eu não turma Em festa de turma De grife de prato Eu penso fazer uma plástica Usar uma fantástica Lente de contato Agora sou outro raqueiro Em outro retrato Toquei a marca do perfume E do desodorante Não trato mais da minha pele Com o mesmo e da dante Olha troquei o gosto musical E por último jornal Que eu era assinante A senha do cartão de crédito Se esse feito inédito Não for o bastante Só resta do meu coração Fazer um transplante Fazer um transplante Olha só resta do meu coração Fazer um transplante Já do bom, já do bom Já do bom Alô meu vaqueiro doido Sei que tá aí com sua mulher amada Olha pra ela agora E diz assim ó Eu te amo Diga vai Olha pra ela Você também olha pra ele Continue olhando um pro outro E diz assim agora Verdadeiramente Eu nunca te traí Meu ex amor Se não for perdi muito Dê-me outra chance Pela última vez Ouça os apelos De quem grande chora Que seu ex agora Não quer ser mais ex Passe comigo Um fim de semana Em uma cabana Presa em meus braços Até do rio Que segunda-feira Você ainda queira Dormir noutros braços Até do rio Que segunda-feira Você ainda queira Dormir noutros braços Sinta meu gosto Se aquece meu corpo Recebo o dito De minha mulher Torna possível O quase impossível Ou só será possível Se você quiser Juro por Deus Se eu ouvir o sim Você será pra mim Eternamente amado Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até a sua alma Fica apaixonada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até a sua alma Fica apaixonada Fica apaixonada Fica apaixonada Fica apaixonada Ainda tem surpresa Que eu só conto Quando eu marco a ponto No seu ponto G O meu raqueiro O meu raqueiro Natan Queiroz Cato a louca Negão Vai lourão Meu patrão Alô tigrão Meu raqueiro Vamos vender Meu extremo sul Meu espírito santo Vamos embora Netinho O forró O vaqueiro O campador Ô mulher Você é linda Essa mais linda Das lindas Igual a você Não tem Essa flor Que solta o cheiro A linha desse raqueiro Você só me faz O pé Meu coração É só teu Já reconheci Que eu Sem você Não sou ninguém Seu abraço Me sustenta O teu cheiro Me alimenta Ô mulher Querida Amada Você é Minha paixão A deusa Dessa canção Estrela Da minha estrada Para eu Te conhecer E o que sinto Por você Nem na mão Do tempo Apaga Eu vou falar Para os seus pais E eu te amo demais E não quero nem saber Se ele não concordar E for contra nós Se casar Eu vou carregar você Nem que o céu Caia em pedaços Mas parte dele Em meus braços Não tenho medo De morrer Mulher Tu és o encanto De todos os filmes Românticos Tu és a mais linda Foi Deus e a natureza Que te deu tanta beleza Tão deslumbrante Serena És uma tremenda gata Daquelas que a morte mata E depois vai chorar Se tem mulher bonita Nesse Brasil Que fica doido De paixão Meu Raquel Seu carro tá pronto Que 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 Coisa linda Coisa linda Música boa Meu patrão Roberto Marias Te amo Meu Deus Eu tô afim de alguém Sabe quem Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem De você Eu tô afim de alguém Sabe quem Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem De você Quando bati meu olho em você Me apaixonei Meu coração Pulou do peito Quando te vi pela primeira vez Sorri Fiquei daquele jeito De boca seca A mão gelada A mão gelada A perna mamba Não consegui me segurar Não fez a hora Não fez a hora de chegar Esse momento Da gente Eu tô afim de alguém Eu tô afim de alguém Sabe quem Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem Eu tô afim de você Eu tô afim de alguém Eu tô afim de alguém Sabe quem Sabe quem Sabe quem Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem Eu tô afim de você Eu tô afim de você Sabe quem Sabe quem Sabe quem Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem Sabe quem Alô Zeca Meu vaqueiro Meu patrão Olha a moça Caipira Legal Pois amou Essa também tem história Moça Eu não quero ir embora De certas coisas Eu não abro mão Você Sente saudade Da cidade Moça Eu não reto O pé do meu sertão Moça Seu lugar é diferente Tem asfalto Prédio alto E tem metrô Mas eu Já estou acostumado Minha moça Com a vida De um simples Lavrador Sou amigo Das estrelas Falo como a natureza A terra é meu Primeiro amor Primeiro amor Nela eu vou plantar O vinho Nela eu vou criar Meus filhos Me aceite como sou Ninguém Pode mudar O Caipira Nem mesmo amor Que sinto por você O Caipira Da cidade Do sertão Sente saudade Perce o gosto De viver Ninguém Pode mudar O Caipira Nem mesmo amor Que sinto por você O Caipira Da cidade Do sertão Sente saudade Perce o gosto De viver Porque o Caipira Da cidade Do sertão Sente saudade Perce o gosto De viver Dá no boi a carinho Meu raqueiro velho Dá um abraço Meu menino Moça Seu lugar é diferente Tem asfalto, prédio alto E de metrô Mas eu Mas eu Já estou acostumado Minha moça Uma vida De um simples Lavrador Sou amigo Das estrelas Falo como a natureza A terra é meu Primeiro amor Nela eu vou plantar Nela eu vou plantar o milho Nela eu vou criar meus filhos Me aceite como sou Ninguém Pode mudar O Caipira Moça Nem mesmo amor Que sinto por você Porque O Caipira Da cidade Do sertão Sente saudade Perce o gosto De viver Ninguém Pode mudar O Caipira Moça Nem mesmo amor Que sinto por você Porque O Caipira Da cidade Do sertão Sente saudade Perce o gosto De viver Porque O Caipira Da cidade Do sertão Sente saudade Perce o gosto De viver Alô meus meninos Conceitou Maria Flor Caromel Oh Meus amores Amo vocês Vem embora Ei meu raquel Essa é a tia do forró Begão Oh Essa é a tia do forró Meu raquel Coisa linda Coisa boa Amo amor Eu tinha medo De encontrá-la E ser reincidente Afraquejar de novo Como antigamente Ter um recomeço Do que teve fim Ah, ela Eu tive a certeza Que a dúvida acabou Chorei Mas sorri Doeu Mas passou Você está viva Mas morreu Pra mim O tempo Me abre Os olhos Me fez despertar Despertar Ninguém é cego A vida toda Podendo enxergar O nosso romance Acabou Num passe de mágica Como um personagem Dessa história trágica Somos namorados Hoje somos ex Foi muito melhor Ficar sem Do que ficar com Amar foi um erro Acabar foi bom Quem sofre por dois Padece por três Eu tenho a emenda Das júrias Que vão ser quebrou Que vão ser quebrou A vida não para Por causa Que a gente parou Eu era refém Do seu corpo E você Dos meus beijos Se sobrou ciúmes Se falta o desejo Agora é passado Recordar pra quê? Se estamos Morramente livre Em novo endereço Toda liberdade Tem que ter um preço Olha, eu ganhei a minha Perdendo você Você não é mais Minha ninfa Nem eu sou teu Deus Nem eu sou teu Deus E a gente Partiu dividindo O nós Por dois Deus Você não é mais Minha ninfa Nem eu sou teu Deus Nem eu sou teu Deus A gente Partiu dividindo O nós Por dois Deus Por dois E o Mais Amor Darugou Meu Butterbeck Querido Meu Doidão Solta o Vai Vaqueiro Netinho Dovor O Vaqueiro Cantador Eu Fico aqui Trancado Coração Sangrando Realizando Os estragos Que você Me Fez Com a minha Autoestima Baixa Virando E passando Mensagens Eu não me vejo Com coragem De amar Outra vez Sei que fui Curvado Em partes Mas cada vez Que você Parte É como se a Todo Infarto Partisse Meu Peito Eu tento Mudar Mas não Mudo Na vida De Lutir Eu Me Mudo Na vida Tem Jeito Pra Tudo E eu Não Tomo Cheio Olha Na vida Tem Jeito Pra Tudo E eu Não Tomo Cheio Já faz tanto tempo E tudo Acabou Mas meu coração Com uma solidão Não se acostumou Eu só penso nela Não tem solução Não tem solução Saudade Sufoca O dia inteiro Quando chega a noite É um desespero Eu não aguento mais Oh vida de cão Ter alguma coisa Pra eu perder Pois já não consigo Me controlar Esse amor Passou Todos os Limites Estou precisando Te desabafar Alô Reino Aqui Ter alguma coisa Pra eu beber Não se preocupe Se eu chorar Estou apaixonado Desesperado Eu vou ficar maluco Se ela não voltar Vai meus meninos Chama a mão Aos vaqueiros de todo o Brasil Recebo meu sentimento Meu carinho por todos vocês E o que eu visto Não é linho Ando até de pé no chão E o canto de um passarinho É pra mim uma canção Vivo com a poeira da estrada Entranhada no nariz Entranhada no nariz Trago a roça bem plantada Pra servir o meu país Quem sabe canta coisa boa Vai lá Sou Sou desse jeito E não mudo Na roça Nós tem de tudo E a vida Não é mentira Sou Sou livre e feito Regato Eu sou um bicho do mato Me orgulho de ser caipira Enquanto alguém faz guerra Trazendo fome e tristeza Minha luta é com a terra Pra não faltar pão na mesa Se tenho as mãos calejada É do arado rasgando o chão Se a minha pele é queimada É o sol forte do sertão É do arado rasgando o chão É do arado rasgando o chão É do arado rasgando o chão Sou desse jeito E não mudo Na roça Nós tem de tudo E a vida A vida Não é mentira Sou 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 livre e feito Regato Eu sou um bicho do mato Me orgulho de ser caipira Doutor, eu não tive estudo Só sei mesmo é trabalhar Essa casa de batuto É bem-vindo quem chegar Às vezes vou na cidade Mas nem sei falar direito Pois caio e vira de verdade Nasci e morre desse jeito Eu sou 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 desse jeito E não mudo Na roça Nós tem de tudo E a vida Não é mentira Sou Sou livre e feito Regato Eu sou Eu sou Um bicho do mato Me orgulho de ser caipira Me orgulho de ser caipira Meu patrão Meu raqueiro Alô Felipe Alô Gabriel Com a roubada de luxo Eu não amo Esmaia Um saco de estopa Com ibirau arrado Eu tenho guardado Essa minha paixão Uma bota velha Chapéu rodo e ouro Marinha de couro E um velho facão Tem um par de espora Uma rei E um laço Um punhal de aço Rabu de tatu Tem uma coalhada Ainda perfeita Caprichada e feita Só de couro cru Um lampião quebrado Só resta o barril Pra espantar o frio Eu mesmo comprei Um pelego branco Que perdeu o pelo A peça do selo Com que eu partei Também o cachimbo De cano colom Quantos pernilons Com eles plantei Um estribo esquerdo Que guardei com jeito Porque o direito Nascer que eu quebrei Meu raqueiro A nota fiscal A nota fiscal Já toda amarela Na primeira cela Que eu mesmo comprei Lá em solenade Na casa das cintas Duzentos e trinta Na hora eu paguei Também o recife Também o recife Já toda amassado Primeiro ordenado Primeiro ordenado Que eu faturei É a minha draia No saco amarrado No canto encostado Que eu sempre guardei Vamos embora Vamos embora Pra mim representa Um velho passado A vida de galho Que eu sempre gostei Assim me entreguei Esse trabalho duro E fiz meu futuro Sem clonar a lei O saco é relíquia Com meus apretextos Não vendo e não deixo Ninguém pôr a mão No tronco da vida Segurei o taco E o ouro do saco É a recordação Oh, meu raqueiro Grupo Marley Produções Tá mais eu LB Produções Tá comigo Eu sou raqueiro Apaixonado E canto contigo Vamos embora Meu raqueiro Oh, coisa venosa Bailourão, meu patrão Oh, meu raqueiro Oh, meu raqueiro Essa vai pra minha família querida Todos meus irmãos Em especial Gracia Minha nenê Meu raqueiro O sol chegou Tão atrevido Penetrando nas putinhas Injunta a carne, meu raqueiro Eu posso ver Todo o seu corpo Descoberto linda, linda Nunca correu Meu raqueiro Itaê E uma vontade Me queima todo Impedido pra ficar Mas o relógio Logo desperta Tenho que trabalhar Descoberto linda Descoberto linda Descoberto linda De carro Me acompanha Me acompanha Uma tal de solidão Ai, meu raqueiro E no trânsito agitado Eu sofro Todos os meus pensamentos Estão com você Alô, amigo No retrovisor No retrovisor Você jura Você jura Que já não senti Mais nada Mas a noite Pesadeira Em sua cama Solidão Na madrugada Telefone Na parede Desligado E o meu nome Em sua agenda Rapiscada São sintomas De paixão Mal resolvida De amor Mal acabado Você deita Mas no sono Se levanta Faz de tudo Pra dormir Não adianta Tá morrendo De saudade Por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu Não chora Quem chora Ainda lembra Quando se esquece Rasga Não se rabisca A jeta Quem esqueceu O cheiro Não chora Nem rola Pela cama Se ainda Perdi O sono É Que ainda Me ama Vai Vaqueiro Pois é bom Mais uma canção Que vai direto No coração De cada um Dos vaqueiros Ô Me inventa Mofosa Vamo embora Viva os manatos Vamo embora Me deparei Por coincidência Com você Na rua Como que perdeu-se No mundo da lua Depois de centenas De decepções Feito uma ave Que saiu do bando Que ficou sem mim Igual uma rosa Que virou espinho Na metamorfose Das desilusões Nossa conversa Não passou de um oi Como vai você Que além das surpresas Não tinha porquê Sorri do presente A dor do passado Nos vendo juntos Deu pra perceber Que eu feliz estou Você foi um vento De amor Que passou Não deixou nem marcas Para se lembrar Para os meus olhos Você já não tem Mais aquela aparência Costumbre cuidar Do pele com essência E o poder na mão De mim ter A seus pés Sua arrogância Foi pela idade Substituída No diagnóstico Feito pela vida Você em dois anos Envelheceu dez Pouco juízo Falta de conselhos Muita vaidade Despeçando Tantas oportunidades Hoje você vive Sozinha e carente Segunda chance Depois dessa idade É um presente raro O mundo não poupa O tempo cobra É caro Não perdoa juros Nem dá prazo a gente Oh, canção é maravilhosa Boa Oh, musicão Oh, meu vaqueiro Vamos embora Coisa linda Netinho do forró O vaqueiro cantador Para os meus olhos Você já não tem Mais aquela aparência O rosto bem cuidado Pele com essência E o poder na mão De mim ter A seus pés Sua arrogância Foi pela idade Substituída No diagnóstico Feito pela vida Você em dois anos Envelheceu dez Pouco juízo Falta de conselhos Muita vaidade Dispensando Tantas oportunidades Hoje você vive Sozinha e carente Segunda chance Depois dessa idade É um presente raro O mundo não poupa O tempo cobra É caro Não perdoa juros Nem dá prazo a gente É pra se arrombar Musicão, negão! Oh, coisa febrosa Vamos embora O chupão de Marlos Tirume da Gaita Preta Que exalou Caromelo, Reinaldinho Réve bora Meus meninos Xê! Affinado Chau! Réveillon Pique 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 Legenda Adriana Zanotto